Bem, gente, o nosso programa de hoje é o seguinte. Ó, vocês veem que nós estamos com frio aqui, né? E frio lembra o quê? Festa junina. Festa junina, amendoim, pé de moleque, cocada, pipoca, enfim, todas essas coisas aí que quentão, né? Então hoje nós trouxemos a Tamiris França, a Tamiris é craque em doce, né? Depois ela vai falar a formação dela, é realmente na área culinária, né? E ela falou, vou fazer um negócio diferente, vou fazer um pudim. Mas pudim, é, porque o pudim dela é diferente, o pudim dela vai amendoim, não é isso? Isso mesmo. Fora o pudim, o que mais você vai fazer, Tamiris? Brigadeiro de pé de moleque. É a tendência aí para a nossa época de festa junina, né? Olha aí, hein? Brigadeiro todo mundo faz, o dela é de pé de moleque. Olha aí, eu comi um já. Outro dia ela me lembrou, mandou, nossa, é uma delícia. Tamiris, nós vamos começar por qual? Vamos fazer o pudim primeiro? O pudim primeiro? Isso. Vamos lá, então fique à vontade, como é que faz? Para o pudim, iremos utilizar 3 ovos inteiros, 1 lata de leite condensado, 2 xícaras de chá de leite, 1 xícara de amendoim torrado. Para a calda, 1 xícara de açúcar. Vamos adicionar aqui o leite condensado, uma lata, né? Como foi a meia e tá no vídeo. As quantias, os ingredientes, as quantias, vocês acabaram de ver agora, já passou, tudo, então ela vai falando, ela não vai falar em quantidades, porque vocês já pegaram lá, e qualquer dúvida também que vocês tenham, durante o programa, ou que vocês não conseguiram pegar no começo, nesse site que está aqui, você vai encontrar nesse site, o programa da Tamiris na íntegra, com todos os detalhes, com todas as quantidades, ingredientes, tudo certinho. Entra nesse site aqui, que você vai pegar o programa dela na íntegra. E daí? Vamos adicionar os ovos aqui. Os ovos com clara e tudo, né? Três ovos inteiros, isso. Três ovos inteiros. Isso. Agora, o leite. Opa, tá na mão. Obrigada. Leite. E o ingrediente principal, o nosso amendoim. Esse amendoim com pele, sem pele, como é que é? Descascado. Ele já está torrado e descascado. Torrado e descascado, mas sem sal, né? Sem sal. Só torrado e descascado. Vamos lá. E tem umas casquinhas que fica mesmo. Agora vamos bater. Ah, sim. Enquanto ela vai lá, batendo o liquidificador, eu queria lembrar-vos o seguinte. Nós estamos aqui, mais uma vez, na cozinha maravilhosa, cozinha experimental da Tone Skinner. Essa cozinha, inclusive essa aqui, tipo balcão. Que vocês podem interagir com os convidados, podem falar com os parentes. Enfim, muito gostoso. E a Tone Skinner tem uma surpresa. Está de loja nova, toda ela reformulada, toda ela repaginada. Vale a pena conhecer. Vem até aqui. Quer conhecer melhor? Rodô. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Viram? Viram? Conheceram? É maravilhosa a coleção. Pensou em modulados, pensou em cozinha, pensou em Tone Skinner. Vem até a loja conhecer. Está sensacional. Você vai ver a coleção. Cozinhas como essa e como outras tantas. Tone Skinner tem exatamente aquilo que você está querendo e cabe certinho no seu bolso. Vem até aqui, fala com o Ricardo, Rodrigo, ou com qualquer um da Brigada de Vendas. Pessoal sensacional. Eles vão ver direitinho, sentar com você, ver aquilo que você quer, ajustar no seu bolso. Enfim, pensou em modulados, pensou em cozinha, pensou em todo esse kit. E daí, Taminis, como é que nós estamos aí? Agora já batemos aqui, Daniel. Ah, é? Vamos lá. Aqui, Betinho. Vamos fazer a calda agora, o nosso caramelo aqui, ó. Opa! Açúcar? Açúcar. E aí, ó. Aquela quantidade que vocês viram de açúcar, ela está colocando aqui, tá? Na forma. Por enquanto, não vai por nada, só açúcar? Só o açúcar. Vamos deixar ela... A sua calda vai mais alguma coisa ou só açúcar, Lili? O açúcar e um pouquinho de água para a consistência, é isso. Conta uma coisa, um segredo. Vocês já me perguntaram isso aí, você põe o açúcar, o açúcar vai dissolver. Quando você põe a água, não vira aquele chup-chup, não fica, não fica aquele... Ele, daí você deixa ele concentrar no fogo para ele derreter todo o açúcar. Ah, derreta outra vez. E daí ele vai ficar em volta toda do pudim ali na hora de fechar a calda. Não tem risco de ele endurecer, enrijecer. Não. Olha aí, pode ver no vídeo aí, ó. Olha que difícil, já está... a água na boca da gente, né? Vai vendo, né? Vai mexendo para ele... Daqui a pouco ele vira, vira uma calda, né? Vira. A própria açúcar, né? Isso, é. Essa água que você põe nesse pouquinho, Tamiris, é fria ou você dá uma esquentada nela? Não, pode ser fria mesmo. Fria mesmo, pode. Enquanto ela está fazendo esse açúcar aí, gente, eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês estão vendo, essa mesma segurança que a Tamiris está tendo ali no Fazer a Calda, você, ao adquirir um imóvel, em especial um apartamento, tem que ter. Por isso, procure a consultora Planeta. Lá sim, gente. É certeza, garantia de entrega no prazo certo. Vão entregar o apartamento de acordo com o que você comprou, material de primeira. Gente, vá até a Planeta, os plantões da Planeta são sensacionais. Vá lá, você vai encontrar alguém que vai te dar todas as explicações que você precisa. Tem apartamentos de um até três, quatro, dormitócio, enfim, tem uma gama enorme de produtos para você. Vale a pena conhecer. Quer ver melhor? Rodou! E aí, galera, eu estou de volta, dessa vez, para mostrar o residencial Vancouver, um AP descolado e inspirado em você. Apartamentos modernos de 73 e 103 metros quadrados, dois dormitórios com uma suíte ou três dormitórios com uma suíte closer. Vancouver é completo, uma espetacular área de lazer. Conheça e viva todas as possibilidades desse apartamento. Visite o decorado. Se é Planeta, pode confiar. Viram? É Construtora Planeta, gente. É tudo isso que eu falei para vocês. É segurança, é tranquilidade, é garantia que você vai comprar e vai receber aquilo que você comprou. No prazo certo e exatamente do jeito que você comprou. Segurança, tranquilidade, é Construtora Planeta. Pensou em imóvel? Vá até lá. Cabe certinho no seu bolso. Tem em todos os mundos, todos os tipos. Dois, três, quatro, cinco, eu estou repetindo porque vale a pena conhecer um dos plantões da Construtora Planeta. Vamos voltar aqui com a nossa querida Damiris aí. Já dissolveu, olha, vocês estão vendo no vídeo aí. Já, vamos adicionar água aqui agora, Daniel. Um pouquinho de água. É. Ah. Olha lá, agora ela vai derreter para formar a calda fininha que a gente quer. Ah, porque se viu que a água que você pôs ela já endureceu o açúcar, né? Isso, mas aí ela vai derreter agora para ela ficar no ponto que a gente deseja. Ah, essa dificuldade que eu vejo que o pessoal pergunta toda hora. Olha, você está vendo? Ela empedrou aqui, mas ela tem que ter calma deixar que ela volta. É o segredo de ter paciência. Ah. Segredo na cozinha, paciência. certo, olha aí. Rapidinho. É, não pode ter pressa. E eu quero falar para vocês que tem o tempo certo. Vocês podem ver que não pode tirar antes da hora. Não tirou antes do tempo vai ficar igual a minha, vai grudar tudo em cima lá. E esse tempo certo eu também, eu e minha equipe nós temos que ter nas gravações. por isso é que nós usamos os nossos carros combustíveis da Rufi. É certeza de combustível de primeiríssima qualidade. Sem falar na rede de postos, essa sim é maravilhosa. Salto Pirapora, Pirato Sul, São Miguel, Apiaí, Tapiraí, São Roque, Alumínio, Mairinque, Porto Feliz, Tietê, Serquilho, Capela do Alto, Votorantim, Sorocaba, enfim, Sorocaba e toda a região. Quer na estrada ou na cidade e você deparou com a bandeira de posto Rufi, pare e abasteça que é certeza de combustível de primeiríssima qualidade. E o atendimento de pista? Esse então nem se fala. Na rede de postos Rufi você chega imediatamente, eles calibram o pneu do seu carro, examinam o óleo de motor e limpam o seu para-brisa. Esse atendimento você só vai encontrar aqui na rede de postos Rufi. Pensou em combustível de primeiríssima qualidade? Pensou em Rufi, tá? Então não deixe, não se esqueça. pensou em abastecer o carro? Pare no posto Rufi que aí sim, gente, combustível de primeiríssima qualidade. Vamos lá? A nossa calda, você viu que tem o tempo, nós fomos para o comercial e voltamos aqui, mas a calda está quase. Agora já está no final. Já está no finalzinho. Nos finalmentes aí. Mas também vai ficar uma calda que vocês vão ver só depois, que calda que vai ficar. Olha. Dá água na boca aqui, a gente fica vendo essa hora com esse frio, né? O senhor Mauro, sabe o senhor Mauro? O senhor Mauro é o cinegrafista aí. Ele, o Jefferson, os dois ficam, o que eu vou falar para vocês? Eles ficam, tem hora que eles até tremem a cama. A camerazinha na mão dos dois treme de vontade. Um friozinho desse, uma comidinha dessa aqui, nossa senhora. Ia mandar um abraço também para a Daniela. A Daniela é a nossa produtora do programa. É, ela que convocou a Tamiris aqui para vir fazer essas iguarias para a gente aí. Minha prima, a Daniela é a sua prima? É, minha prima. Ah, então é uma melada, tá vendo? Por isso é a Daniela, é a convidora. Mas olha, ela acertou, viu? Eu estou vendo que a coisa aqui vai ficar muito boa, hein? Ó, chegou. Olha, que bonitinho. Olha, deu água na boca. Agora você vai pôr... Vou pegar, eu vou esparramar aqui um pouquinho. Ah, você põe na lateral um pouco, né? Olha aí, pega aí no vídeo, o senhor Mauro está pegando lá. Você espalha um pouquinho na lateral para desenformar depois é mais fácil, Com certeza, ajuda muito. E ele fica bonito também na lateral, né? Isso, exatamente. Vamos lá, então. Agora, ela já tinha abatido, vocês viram lá? Agora. Só que o segredo é que ela bateu com o amendoim, Vamos dar uma mexidinha aqui, ó. O amendoim dissolve inteirinho, ou fica uns pedacinhos? Fica uns pedacinhos, bem miudinhos, ó. Que delícia, nossa. Aí que é o truque. Esse é o segredo. Esse é o segredo para ficar... Crocante, né? Crocante, aí você morde ali. Vamos colocar aqui, então. E essa calda, Tamir, você não esperou ela esfriar nada, né? Não, coloca... Terminou. Terminou, já pode pôr. Por isso, bate primeiro aqui o pudim, depois faz a calda. Depois faz a calda. Isso, para não... Senão ela vai endurecer, aí o que acontece? Quebra. Quebra. Esse é o segredo. Agora vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar. Banho-maria. Banho-maria. Quanto tempo, mais ou menos, também, isso? Olha, 45 minutos a uma hora. Fogo de casa, 180 graus? Isso. 45 minutos a uma hora. Isso. E como é que eu sei se é uma hora e não 45 minutos? Espeta o palitinho lá, vê se sai limpinho. Palitinho. Saiu limpo, tá pronto. Se não tiver cru, ele sai... Molhadinho. Olha aí. Você viu? Porque eu cutuco ela. O segredo. Se eu não cutuco ela, ela não ensina o que tem que cutucar o palitinho. Tá vendo? O segredo. Esse é o segredo. Vamos lá? Vamos pôr no forno? Ajudar você aqui. Abre o presente, por favor. Opa. Ó, tá quente o forno. Tá. Tá no ponto. Belezinha. Olha aí, gente. Agora, 45 minutos a uma hora, tá? Como é que sabe? Eu também tava com essa dúvida. Você põe o palitinho, marca 45, põe o palitinho. Saiu o sequinho, tá pronto. Pode se informar. Tirar. Você espera esfriar um pouquinho pra se informar ou não? Espero esfriar um pouquinho. Acaso, você fala assim, não vai dar tempo, eu tenho que deixar ele aqui esfriando, vou ter alguma coisa pra resolver. Pode deixar ele esfriando. A hora que você voltar, ele vai estar gelado. O que você faz? Esquenta um pouquinho no fogo. A calda vai dar uma esbrudadinha. Aí você pode virar, não vai quebrar. Eu garanto que não quebra. Olha aí. E agora, adivinha só, agora o que nós vamos fazer? Olha essa iguaria, essa delícia que tá lá. Agora ela vai fazer uma coisa. Você fala assim, brigadeiro comum? Não. Esse dela não é comum. Esse dela é com amendoim. Brigadeiro de amendoim. Eu nunca tinha comido na minha vida. Todo dia ela mandou um pra eu experimentar. Gente do céu. Viu? É de passar embaixo da mesa. Tá bom? Vamos lá, Tami? Vamos nesse, então? Para o brigadeiro, iremos utilizar 250 gramas de amendoim, meia xícara de açúcar e meia lata de leite condensado. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui nós vamos caramelizar a quantidade de açúcar que aí tá na descrição do vídeo, conforme já passou. Vocês viram no vídeo, passou antes da gente começar aqui, agora passou também. A quantidade, os ingredientes, tudo direitinho. Agora a ordem é a seguinte, primeiro ela pôs o açúcar. Isso, vamos caramelizar primeiro. Esse é o segredo aqui. O segredo também é nem uma grama a mais do que meia xícara. Por quê? Vai ficar duro o seu brigadeiro. Vai ficar igual o pé de moleque. O segredo não é ele ter aquela consistência de brigadeiro com gosto de pé de moleque. Então não deixe pra estar de meia xícara de açúcar. Estão vendo no vídeo aí a cara ficou pronta. Essa é a textura que ela quer dar a calda. Agora. Mendoim com casca. Esse é o segredo. Com casca, hein? Vamos adicionar aqui na nossa calda. Porque o outro é sem casca, esse é com casca. Esse é com casca. Já tá torrado ou tá cru? Tá cru. Agora a gente vai ficar aqui por alguns minutinhos. Por uns cinco minutinhos, mais ou menos. Certo. E vai mexendo, vai mexendo. Não pode parar de mexer. Não pode. Enquanto ela tá mexendo aí, eu queria falar pra vocês, eu queria mandar um abraço pra dona Claudete. A dona Claudete é a mãe da Claudinha, minha personal top. É, Claudinha. Queria mandar um abraço pro tio Zé Augusto, pro seu Adalto, pra dona Salete, pra Tisa. Que essa galera aí não perde um programa meu. tão sempre toda semana assistindo. Mano, ligo pra gente, mando um feedback. Pra todos vocês aí, um abração, hein? Obrigado por assistir o programa, obrigado pela audiência. Não deixem de assistir, não. Principalmente hoje, que tá esse programa aqui, tá imperdível. Tá com umas coisinhas aí pra gente passar aí agora, as festas juninas aí. Abraço pra vocês, muito obrigado pela audiência, hein? Pelo prestígio, né? Agora aqui, ó. Vamos mexer. Se quiser utilizar aqui, já torrar ele antes, indico também, fica bom. Super top. Dá uma torradinha nele e acrescenta aqui depois na calda. Agora vamos adicionar aqui o leite condensado. Ah! Também não, só vai coisa boa. Agora, você já viu? é bem diet, né? Não é nem um pouco calórico, né? É, então. Mas também festa junina, não é hora de fazer regibe, né? Vamos pensar nas calorias na época de festa junina, esse frio, não? Nessa época não dá pra pensar nisso, né? Não tem como pensar. Acabaram os ingredientes? É isso aí? É isso aí, só. Olha, não é fácil, né? Não é difícil, não, né? Você vê, ele é bichê mesmo, como você falou naquela hora. Exatamente, é paciência. E daí, pra você fazer, você enrolar ele, se espera esfriar ou o quê? Espere esfriar uma hora, uma hora e pouco, depois dá uma enroladinha. Mas ele não gruda? Não gruda. Não gruda? Ele vai estar frio, ele não gruda. Ah, nós vamos ver, hein, gente? Nós vamos ver fazer isso aí. Ele demora um pouquinho, né? Porque o leite condensado está frio. A hora que ele esquenta, já começa. Ah, já. Daí é rapidinho, ó. Olha lá, está esquentando já. Olha, vai ficando diferente mesmo. Vocês podem ver no vídeo aí, ó. Já vai tomando... Olha, ele vai incorporando aqui. Ele fica aqui naqueles pelotes que estavam, já estão soltando, ó. Para depois ela poder enrolar. Exatamente, ó. Está quase lá. E enquanto ela termina aqui, que a gente estava fazendo isso aqui, o pudim já está quase pronto. Porque a gente ficou aqui... É super rápido. Quer... Está sem opção? Faz a nossa receita aí, ó. Super rápido, super prático e muito saboroso. É lógico que isso aqui ela vai ficar fazendo. Vai esperar depois um bom tempo para a gente enrolar. E o pudim também... Falei, está quase pronto, mas vai mais uns 15, 20 minutos ainda. Mas ela fez um... Tem dois... Um pudim pronto já, que é igual ao que nós fizemos aqui para vocês. E tem o brigadeiro também, que ela já trouxe ali, que a gente vai experimentar para você ver o resultado final. Lógico que depois fora do ar, a gente vai terminar de fazer para não perder isso daqui. Até porque o seu filho de Deus vai levar para cá, para assistir o joguinho hoje, né? Quarta-feira, não. Hoje é segunda, né? Quarta-feira já vou guardar para assistir o joguinho lá. Olha lá, ó. No ponto, Daniel. Nossa Senhora! E vocês estão vendo? Olha, ela está fazendo isso aqui, né? E está fazendo a quantidade, porque ela já trouxe um pouco pronto, e está fazendo a quantidade maior aqui. Lógico que a gente vai levar depois. Aí é o grande problema que as pessoas têm na casa. Chega uma visita, você faz aquela comida gostosa, ela quer levar ou quer levar uma sobremesa. A gente até gosta, o cozinheiro adora que as pessoas queiram levar. Mas vai levar onde? Uma porcelana? Daí fica aquela coisa, vai e volta, vai e volta. Vai levar onde? Topware. Esse, então, coitado, não volta nunca mais. Então, hoje, existem embalagens descartáveis de alumínio da Vida. Gente, para vocês terem uma ideia, a Vida é a primeira fábrica do segmento na América Latina e a quinta fábrica do segmento no mundo. E genuinamente Sorocaba, aqui de Sorocaba, é, aqui de Sorocaba. Vale a pena vocês conhecerem. Os produtos você encontra em todos os supermercados. Quer conhecer melhor? Rodou. Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as cinco maiores empresas do segmento de embalagem e alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. Viram? É, Vida. Embalagens descartáveis de alumínio. Vocês viram que fábrica, que coisa maravilhosa. E a Vida tem uma série, um kit completo. Você tem desde uma embalagem para empadinha até aquelas embalagens de 10 kg, 15 kg para você assar chester, peru, pernil, peixes grandes. Enfim, e é uma maravilha. A praticidade, né? Você terminou de assar, não precisa estar limpando a assadeira. Você pega, amassa, joga fora, acabou. Gente, a comodidade, a tranquilidade e a facilidade. Não se esqueça, pensou em embalagens descartáveis, pensou em embalagens de alumínio da Vida. Vá em qualquer supermercado que você vai encontrar e todos os tipos. A de 1 kg, a maior, a oval, a saladeira, a pequena, com repartições. Você vai encontrar uma gama de produtos enorme. Embalagens descartáveis de alumínio da Vida. Que, aliás, mandou para você. Eu vou entregar aqui. Depois, ele está ali. Não vou pegar agora, mas está ali. Mandou um kit para você de presentear a Vida. A Tô Linskine vai te presentear com esse avental. E a Vida está mandando para você um kit para você experimentar. Olha só que bom. Obrigada. Aproveita e agradecer a Vida. E agradeço. Não tem que agradecer também. Acho que você é seu de agradecer alguém aí. Esqueci mesmo. Agradecer ao povo da Escola Técnica, Rubens de Faris Souza de Sorocaba. Ao meu ex-coordenador, Márcio Salvestro. Que é o grande responsável para eu estar na área, né? Eu fiz o Técnico em Alimentos na Escola Técnica, Rubens de Faris. E agradecer a eles aí. Que legal. E aqui de Sorocaba, gente. Aproveitem aí a oportunidade. E olha, e é profissionalizante. Hoje é uma área boa, uma área rentável. Você que está aí, não sabe o que vai fazer, está perdido. Olha aí. Olha aí, Caratamines aqui. E vai a minha também. Vai até Rubens de Faris lá. Procura lá. Procura saber. Olha, hoje um bom cozinheiro, um bom chefe de cozinha ganha muito bem. Viu? E é uma profissão maravilhosa. Sem contar que você engloba na indústria alimentícia e como análises laboratoriais também. Olha aí. Super importante hoje, para garantir a qualidade dos nossos consumidores, né? A segurança, principalmente, de o produto sair isento de qualquer contaminação. Olha, a hora que contratarem você, eu tenho um percentual. O que ela fala, fala bem, né? Alguma indústria vai contratar isso. Não esqueça que a parte é minha. Vamos lá agora? Olha aqui, então. Olha como é que ficou. Vamos ver lá. Olha só que lindo. Esse é o resultado. Agora você vai esperar esfriar um pouquinho. Dá uma esfriadinha aí, para a gente poder enrolar, né? Porque está quente. Enquanto ela deixa esfriar isso daí, nós vamos voltar depois, enrolando, para você ver como é que enrola isso aí. Mas antes, a gente já vai experimentar um, para você ver aí de casa. Vamos lá? Vamos lá. Pega prontinho, para a gente ver como é que fica pronto. Vamos ver. Isso aqui não vai usar, né? Não, agora não. Vamos tirar daqui. Olha, gente. Esse daqui, olha, exatamente este, vocês estão vendo aqui, no seu vídeo. Depois de enroladinho, ele fica desse jeito. Olha que delícia. Olha que apresentação, ó. E agora, como eu sou filho de Deus, eu estou até antecipando, o chefe só está dizendo, não, não era agora. Não, vai agora. Eu não estou com fome. Vem cá, Tamise, vamos experimentar. Você pode experimentar um, viu? Pode, pode ter a vontade. Você também pode experimentar. Eu posso também, então vamos lá. Olha, gente, você de casa, olha que apresentação, ó. Que lindo que está. Olha que bonito, olha como é que fica lindo isso aqui, ó. Ó. Vamos comer. Vamos comer. Manjar dos deuses. Iguaria dos reis. Sensacional. Vem agora, vamos para o pudim. Vem com a gente. Bem, gente, agora já tirou, está lá no forno, ela trouxe esse, está pronto, já tirou aqui, desenformou aqui para a gente agora, está prontinho aqui. Agora nós vamos provar o pudim de leite começado com amendoim. Vamos lá? Vamos lá. Ó, desgrudou perfeitamente, ó, perante a nossa calda. É o que você falou mesmo. É o segredo da calda, né? E fica do ladinho também, né? Fica lá, espalhadinho, bonitinho. Vamos lá, então. Olha o amendoim, como fica aqui. Ah, esse, o amendoim aqui, é? Exatamente, olha, ele fica embaixo aqui, ó. Olha aí, olha no vídeo, gente, olha que interessante o amendoim, ele dá uma, olha, dá uma cortadinha. pela densidade do amendoim ser diferente, ele precipita. Precipita, olha aí que chique, eu falei dessa, precipita. Vamos lá? Vamos ver se está bom, então. Meu Deus do céu. Eu vou pôr a segunda para confirmar se está bom. Consistência ficou maravilhosa. Gostoso, hein? Que bom não, Daniel? Uma delícia. Lógico, vamos começar, vamos continuar com a comilança, sem dúvida, né? Vocês podem ver como eu estou magrinho, né? Gente, simplesmente maravilhoso. E é como ela falou, como é que é o termo que você fala? Do amendoim? Do amendoim, é... Do amendoim, o que é? Ele desce, como é que é? Precipita. Ele precipita, então ele fica aqui, separadinho, você come, delicioso, que gostinho do amendoim, pudim diferente, não tinha comido ainda, você devia ter participado do concurso dos pudins da Ana Maria Braga. Verdade, olha, isso aqui era um forte concorrente. Olha, uma delícia, não tenho o que falar, viu? Obrigada. você aí de casa, não deixe de fazer isso daqui, maravilhoso este pudim e o brigadeiro também de amendoim, maravilhoso. Nós vamos ficar agora aqui fazendo uma combinança. Tamir, muito obrigado, por favor, olha lá suas considerações finais. Eu agradeço a todos, a equipe, por ter me convidado, por eu poder estar aqui, o Daniel, e toda a equipe mesmo, literalmente, vocês aí de casa que estão nos assistindo, muito obrigada, não deixe de fazer, fica muito bom, obrigada, a FATEC, obrigada, a ZETEC. Uma simpatia, né? Você faz minha filha, cura marinha, fala lá, meus parabéns, eu é que agradeço você, a minha equipe também, eu e minha equipe, agradecemos muito você ter vindo, você enriqueceu muito o programa, com essas duas iguarias que você preparou para a gente, vocês viram você aí de casa, menina de tudo, olha que categoria, olha o que ela fez, uma delícia, vocês precisam fazer, vocês vão ver só, tá? A todos que nos assistiram, nosso muito obrigado, até a semana que vem, uma nova receita, e um novo convidado, se Deus quiser, até a gente, manda um abraço lá para todos. Abraço a toda a minha família, e aos meus amigos, muito obrigada, tchau, tchau, até a próxima. tchau gente. E aí Legenda Adriana Zanotto